Muitas pessoas sonham em abrir o próprio negócio, mas não sabem por onde começar. Aqui vão três dicas para quem quer dar esse primeiro passo. É importante entender o comportamento dos seus possíveis clientes. Pesquise, estude e analise seu público-alvo. Isso ajuda a saber onde montar o seu negócio. Por exemplo, ter um diferencial competitivo é o que vai destacar a sua marca das outras. E isso é essencial para ter sucesso no mercado. Por último, é fundamental compreender os aspectos legais e a parte burocrática de abrir um negócio. E é claro, fica mais fácil quando se pode contar com o apoio de quem entende do assunto. Na Zurique você encontra a proteção ideal para a sua empresa. Oferecemos soluções para pequenos negócios como bares, clínicas, escritórios, hotéis, padarias e muito mais. Temos um produto completo e diferenciado que atende a necessidade de empresas como a sua. Com o Seguro Zurique Empresa, você pode contar com coberturas contra danos elétricos, roubo de bens, impacto de veículos, quebra de vidros, espelho e muito mais. Além de contar com serviços de assistência 24 horas para eventuais serviços emergenciais como chaveiro, eletricista, hidráulica, reparo de ar-condicionado, vigilante e indicação de mão de obra especializada. Conheça soluções do Seguro Zurique Empresa e escolha o melhor para o seu negócio. É mais tranquilidade para você focar no que realmente importa para a sua empresa prosperar. Fale com o corretor e conheça mais sobre o Seguro Zurique Empresa. E não esqueça de se inscrever no canal para receber os novos conteúdos. Até o próximo vídeo! E não esqueça de se inscrever no canal para receber os novos conteúdos. E não esqueça de se inscrever no canal para receber os novos conteúdos.